Petra está servindo de isca para prender o irmão de Irene. A Petra falou que o Dirceu está se aproximando dela, ele caiu na cilada. Minha vontade é ir lá e pegar esse cara, matar e se esgarafar. Vamos lá prender com esse tom maldito, delegado. Só que vai acabar em perigo. Gente, está impossível ver a Petra daqui. Será que o Dirceu caiu na armadilha? Ele não está mais onde eu vi, não. E se ele fizer alguma coisa com ela? Hoje, Terra e Paixão.